Porque você não tem programa, porque você não tem... Porque o curioso é o seguinte, por exemplo, o Bolsonaro, você quer ser candidato à reeleição? Quero. Mas por quê? O que você fez pra te cacifar a ser candidato à reeleição? Não fez nada. Ele inaugurou... Ele é contra o Lula, pô. É, ele inaugurou ponto de... Só se for por esse caminho mesmo. Ponto de madeira de 20 metros. Pô, ponto de madeira. Custou mais caro ir lá do que o custo da ponte. 20 metros. Aí, outro dia, ele pôs no Twitter dele que ele recapiou 20 quilômetros numa estrada no Mato Grosso. Nenhum prefeito colocaria isso no Twitter. 20 quilômetros pra recapiar. É gozação. Você fala, esse cara tá gozando e tal, que ele não tem o que mostrar, porque a equipe é um verdeiro horror. É, parece que a única equipe dele que funciona é de infraestrutura. É, aparente, viu? Porque eu vi até que o Tarcísio veio aqui. Foi bem legal o papo com ele. É, mas o Tarcísio é um falastrão, né, em termos de realização. Na verdade, falava assim, que agricultura e infraestrutura era zoar. A agricultura é a Tereza Boi Bombeiro Cristina. É uma senhora fantástica. Boi Bombeiro porque ela disse que não pegaria aquele incêndio no Pantanal se não tivesse mais a floresta. as árvores, a vegetação, né? E se já tivesse só o pasto. É genial. Uma mulher fantástica. É um verdeiro prêmio Nobel da ciência. É, daí que ela é o Boi Bombeiro. A história que o Boi seria bombeiro, não tira fogo, porque ela destruiria tudo. Mas é uma senhora fantástica. E essa considera uma das melhores. O Tarcísio, eu fico perguntando, ele queria ser candidato de São Paulo. Se eu pegar o mapa do estado de São Paulo, ele não identifica as cidades. Bem, aqui, o Dudu Bananinha, por exemplo, você pegar pro Dudu Bananinha, o Dudu Bananinha, que é conhecido como Eduardo, mas é Dudu Bananinha. Se você pegar... Não fala isso que ele não gosta. É, o plano esfério, os continentes, ele não sabe identificar os continentes. Esse é o Dudu Bananinha. Pô, os continentes é podre. Ele queria ser embaixador. Ele queria ser embaixador e não conhecia o Kissinger, porque teve uma conversa aqui no Brasil, alguém falou em Kissinger, que foi secretário de estado. Isso, olha lá, hein, pô! O Bananinha falou pro assessor, quem é esse Kissinger? Eu não tinha a mínima ideia. O cara falou, foi secretário de estado, um cara importante e tal. Eu não tinha a mínima ideia. Mas é, é imbecilidade em pessoa, né, de forma humana. O coronel, o capitão Tarcísio... O Warren Warner. É. O capitão Tarcísio, na verdade, não tem nada de... Inventaram o quê? Ele fica falando, o Bolsonaro, naquelas lives pavorosas de quinta-feira, que tá fazendo... Não tem nada, não tem uma obra. Que porto, ferrovia... O que tem é de governos anteriores que começaram ainda a inaugurar alguns trechinhos. Mas isso é bom, ele tá terminando as paradas do governo anterior. É, mas é 20 quilômetros, 15, foi lá da transposição dos águas de São Francisco. É mesmo, eu tô pedindo um pouco de... De concreto, se você fazer um pente fino, passa um pente fino no que foi feito pelo governo Bolsonaro nos vários ministérios. O Brasil hoje é um estado párea da comunidade internacional. Ninguém quer saber do Brasil. Ninguém. Mas isso é muito mais por questões de comunicação do governo do que necessariamente eu acho... Você acha de comunicação, por exemplo, alguém chegar, o Ernesto Araújo, que é o Beato Salu, da novela Rock Santero, né? O pessoal chamava ele de Beato Salu. É uma novela, só para os mais novos, muito importante, feita pelo Dias Gomes, que era um tremendo autor. E o Beato Salu era um sujeito, Beato Salu, um malucão, lembra o Ernesto Araújo e tal. É que a gente nem lembra mais que foi ministro de relações de senhores, que isolou o Brasil do mundo. É, ele realmente parecia um cara que acredita em... Ele estava à direita do Gengis Khan. Ele estava à direita do Gengis Khan. É uma coisa horrorosa, tal. Era uma coisa assim... Era um verdadeiro horror. Se você for ver, agora na ONU, ninguém queria conversar com ele. O Boris Johnson não sabia nem direito quem ele é, né? Aí quis vender a... Falou da vacina, achou que seria elegante. Mas falou com um negacionista, nazista, criminoso, ladrão, corrupto, que é o Bolsonaro. Chefe de quadrilha. Aí o Bolsonaro falou, mas eu não tomei a vacina, não sei o que lá. O outro falou, é. E o outro, que inicialmente era até contra a vacina, no início, né? Não sabia o Boris? Sim, eu lembro. Depois que ele foi. E viu com a importância do SUS. Pois que ele pegou, né? É, pegou e quase morreu. E a importância do SUS. Vamos chamar de SUS lá do Reino Unido. E a importância depois que foi a vacinação. Ele mudou de ideia radicalmente. E depois foi se encontrar com o presidente da Polônia. A Polônia é um governo antissemita, racista, reacionário. É uma coisa horrorosa. Está direito. A Polônia, pobre país, sofreu tanto. Quase desapareceu durante 150 anos da história. Depois reaparece no Tratado de Versalhes. Depois o Hitler invade. O Nócio Neto invade do outro lado. É um verdadeiro horror. Então, um país isolado internacionalmente. Agora mesmo, o Globo de hoje, pegou um WhatsApp dele, um outro WhatsApp, de outro número de telefone dele, de um grupo dele. Ele falou, atacando a China. E o pior, com coisas que não existem. Ele nem sabe onde é a China, na verdade. Mas isso não são coisas da retórica do presidente? Não, não. Isso que é pior. Ele é marginal. A gente tem que entender. Ele é sócio de uma organização chamada Escritório do Crime. Aquele Adriano que morreu na Bahia, executado, é sócio dele. Mas isso é. Ele é sócio. E como você tem essa certeza? Eu sou ignorante. Eu não sei o que é. Ele empregou a filha, a primeira mulher do Adriano, no gabinete do Flávio, durante oito anos, como funcionária fantasma. Segundo, empregou a mãe do Adriano. Olha que ele é um homem que quer a família unida. Esse é o lado positivo, né? Vamos ver o lado positivo também. Então, ele quis ajudar também. Ficou como funcionária fantasma, também lá do gabinete. Aí, o Flávio, amando do pai, porque os filhos não existem, né? Deu a medalha Tiradentes, que é a mais auto-honraria da LERJ, da Assembleia Legislativa Carioca, para o Adriano. Assassino, homicídio, todo mundo sabia. E deu. E ele visitava na prisão o Adriano. E há suspeitas também, em Rio das Pedras, quando eles invadem e constroem aqueles prédios, tudo fajutos, depois o prédio de Zaba, que ele é sócio também. E ele é vizinho do assassino da Marielle Franco. Isso é verdade. O Rony Lessa, ali, sete metros, atravessa a rua, está aqui. Então, ele sempre se misturou com o que é de mais sujo da política do Rio de Janeiro. Quem vive no Rio sabe. Ele é aliado das milícias, é um miliciano. Onde ele tinha votos? Onde o Carlos, como vereador, tem votos? Você pega o mapa da cidade, no caso de vereança, é possível, onde as milícias e o tráfico controlam. Então, você vê aquelas áreas, é onde justamente a quadrilha, porque ele é um quadrilheiro, é um homem covarde, é um homem covarde, né? Eu tive com esse cara há 40 minutos, né? Quando eu estava na Jovem Pan, 40 minutos, tivemos uma conversa, vamos chamar assim, não foi bem uma conversa, mas foi quase uma conversa. Ele não sabe nada, ele é um idiota. Na primeira pergunta, eu olhei para ele, eu falei, ele não está entendendo o que eu estou falando. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente, a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso.